Portanto, no Facebook, o Vasco Granja continua a morrer todos os dias, porque as pessoas acreditam exatamente que aquele foi o dia em que ele morreu. Portanto, as pessoas já não fazem uma confirmação da sua própria informação, o que significa que recebem a informação de uma forma aleatória e gerem a realidade de uma forma aleatória. E essa foi a brincadeira que eu quis fazer, porque eu estava cansado de todos os dias estar a passar uma série de informação que as pessoas não tinham noção de onde é que vinha. E então, numa semana, decidi, esta semana passou-se isto, e eu decidi resumir isto desta forma. E a graça acabou por pegar, e uma semana depois acabei de fazer exatamente a mesma coisa, e, portanto, comecei a achar alguma graça em transformar toda aquela realidade num texto que podia estar ligado entre si, para que as pessoas percebessem o que é que era o ridículo da realidade, e, acima de tudo, o ridículo da forma como elas próprias estavam a interpretar a realidade das notícias. Portanto, foi esse conceito do ridículo que, para mim, sempre motivou o Resumo da Semana, e ainda hoje motiva. Eu gosto muito de explorar o ridículo do dia-a-dia, da espuma dos dias, como nós habitualmente falamos, e, principalmente, em Portugal, porque a política é ridícula, os eventos são ridículos, as discussões praticamente são ridículas, e o português é ridículo, e esquece-se que é ridículo. Se nós continuamos a ver-nos como uma nação mais ou menos ridícula, acabamos por nos divertir muito mais e percebemos exatamente qual é que é a nossa dimensão. Enquanto continuamos com esta ideia de que somos a última Coca-Cola no deserto, isto vai, de certeza, prejudicar-nos em termos de autoestima. Temos de ter noção exatamente daquilo que somos, e o resumo serve um bocadinho para brincar com isso. Acima de tudo, também serve para brincar com este conceito sintetizado daquilo que são os temas daquela semana, que nós sabemos que não serão da próxima, nem verão a ser da próxima. Portanto, o efémero das notícias, a mim, assusta-me um bocadinho, e eu gostaria de sintetizá-lo um bocadinho também nesse resumo. Eu hoje, quando olho para o livro, vejo um bocadinho os disparatos que nós andámos a discutir ao longo de 2017. Custa-me acreditar que tínhamos perdido algum tempo com aquilo. Mas é isso que vai acontecer em 2018 e 2019. Vamos continuar a ter estes micro-debates, estas micro-discussões, que não valem nada, mas que nos servem um bocadinho para entreter na rotina dos dias.